Desde o dia 8 de setembro, quando o governo do estado, através das suas determinações governamentais, autorizou a retomada de setores econômicos aqui do estado do Piauí, que os comerciantes, as pessoas que atuam no comércio, começaram a se preparar para essa retomada das atividades comerciais. No litoral do estado, os empresários, os donos das barracas que ficam localizadas na faixa de praia, aqui no litoral do estado do Piauí, também tiveram que se readaptar a respeito dessa reabertura, adotando os protocolos, as medidas de segurança que foram exigidas por parte do governo do estado para que se pudesse ter essa reabertura. Para explicar para a gente como é que foi essa retomada, essa reabertura, os desafios desse novo momento que a humanidade vive, a gente gravou com a Cléssia de Oliveira, que ela trabalha em uma dessas barracas na praia de Maramar. As nossas dificuldades que a gente está tendo é com o cliente. Alguns clientes vêm e já estão conscientizados, mas a maioria não. A maioria não está conscientizada. Chegam, querem que as coisas aconteçam da forma que eles querem. A gente está trabalhando com uma mesinha com seis cadeiras. Uma família de cinco, de seis pessoas no máximo. Mas algumas pessoas se recusam. Então, o protocolo da cidade, juntamente com a saúde, a vigilância sanitária, já nos deu o protocolo e a gente tem que seguir. Seguir a risca. E a gente está fazendo o máximo para trabalhar em prol ao nosso protocolo. São as nossas defesas, é a nossa segurança, tanto a nossa como as dos nossos funcionários. E dos mesmos mais próximos da gente, que são aquelas pessoas que ficam em casa devido ao problema de saúde. Então, o que a gente pede para o turista, quando ele vier no nosso litoral, no nosso norte, que eles venham conscientizados. Todos nós temos uma regra a seguir, gente. Falando agora especificadamente do setor público, nós também pedimos um vídeo. Foi enviado um vídeo para a gente da Secretária Municipal de Turismo do município de Luiz Correia, aqui na região norte do estado, falando dessa retomada, dessa reabertura, e como é que o poder público se organizou para também ajudar os comerciantes da região dentro dessa organização desses protocolos. Nós sabemos que nós estamos em plena pandemia e isto requer cuidados especiais. E estes cuidados foram adotados por nosso município. Hoje, aqui em Luiz Correia, o uso da máscara passou a ser obrigatório. Nós devemos manter o distanciamento social. Nós não podemos causar aglomeração. E nos bares, restaurantes, pousadas, a gente não pode ocupar mesa com mais de seis pessoas. Nós estamos muito felizes por aqui, pois vocês estão vindo. E isso nos causa grande felicidade. Entretanto, nós pedimos que, antes de virem para a nossa região, procurem saber sobre os protocolos de segurança que foram adotados. Uma vez na nossa região, procurem seguir estes protocolos. Pois nós queremos sim receber vocês aqui, com todo carinho, com todo prazer, com todo amor e com muita segurança.